O primeiro selo postal do mundo foi lançado na Inglaterra no dia 1º de maio de 1840. E ficou conhecido como Penny Black. Ele foi desenhado pelo inglês Sir Howland Hill. Já o Brasil foi o segundo país do mundo a implantar o selo postal. Isso aconteceu durante o reinado de D. Pedro II. Os selos do Brasil foram lançados no dia 1º de agosto de 1843. Os primeiros selos brasileiros ficaram conhecidos como Olho de Boi. E eram, na verdade, três selos com valores diferentes de 30, 60 e 90 réis. Já em 1844, o Brasil lançava uma nova série de selos com sete valores diferentes que ficaram conhecidos como os selos inclinados. Depois, vieram os selos verticais lançados em 1850 com mais oito selos diferentes. Somente depois de 11 anos é que o Brasil voltaria a emitir novos valores e novas estampas. Isso aconteceu em 1861, quando o Brasil lançou a série de selos coloridos, que ficaram conhecidos como Olho de Gato. A partir de 1866, surge a série D. Pedro II. Foi a série D. Pedro Denteado, onde a figura do imperador do Brasil passa a ser estampada nos selos brasileiros. Alguns anos depois, em 1876, era lançada a série D. Pedro II, Perse Barba Preta. Já em 1878, veio a série D. Pedro II, Perse Barba Branca. Ainda em 1878, foram lançados mais dois selos de D. Pedro II. Foram os chamados selos Aure Verde. A série D. Pedro II Cabeça Pequena é de 1881. E a partir de 1882 até 1885, o Império Brasileiro lançou mais sete novos selos, que ficaram conhecidos como D. Pedro II Cabeça Grande. Ainda no ano de 1883, o Império lançava também a série de selos Fundo Cruzado e Fundo Linhado, ainda com a estampa de D. Pedro II. Em 1884, tivemos ainda o D. Pedro II Cabeça Pequena. E, finalmente, já no final do Império, e entre 1884 e 1888, foi lançada a última série Imperial, a série Cifras, com nove selos diferentes. A partir de 1890, com o fim do Império, novos modelos começaram a ser disponibilizados. Mas esse já é um outro assunto. É assunto para um outro vídeo. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!